Aí, Alisa, a porta de novo. 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 Amém. 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 a sua vida foi colocada para a liberdade e desigualdade do governo do Hrvatsko. Preto, ninguém não vai ter a oportunidade de tomar uma única domova, porque nós somos muito fracos. Porque nós somos muito bem, meus amigos. Agora eu vou pôr para a vida de uma noite, Uma píjana draga que se, na minha żalão, está na píjana, mas se pode nos dar, nós nosemos um pouco de volta. Eu gostaria de cantar para todos nós, para todos nós, a minha píjana, que se chama Moja se draga, na pílana, 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Eu gostaria que eu gostaria de fazer esse microfone porque eu sou um filho de grande brigadeiro como se fala de 4ª. Eu gostaria de ser feliz para você poderává-la para o Dom de Prevli. Senhoras, eu estou em sua posição não posso explicar. Vocês sabem como se muda para nós. mas por mim se muda, ele diz que ele é um grande hrvata, ele tinha 120 kg, mas ele se criste na 15 dias. Quando ele chega na 15 dias, um homem que trabalha contra nós, ele lhe desiste de tudo, e ele diz que eu sou umorado, eu fiz fiz isso, fiz fiz isso, eu fiz fiz isso. Eles viram para ele e eles não estão acontecendo no mundo, isso foi feito pelo nosso, que o Rosário vlada é com o convosito. Eu vou fazer isso, eu vou dizer com ação, eu vou dizer com ação, eu estou. Eu me divino como se você consegue, eu estava aqui, 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 eu não posso colorir, a como você não pode colorir! Krstia Maloga, a mal ima 39 godina no próximo subotu. Gospodo Draga, da bih-am se predestava e rekao ko sam i šta sam, ja sami jedan među vama koji sam rušio onu državu, onu njihovu vlast. Svi znaju moji prijatelji, kolega iz četvrte brigade, ali najveću imam čast šta sam osap, obični hrvatski vojak i dan, danas mešina, jer kad sam bio na južnom ratištu i došao jedan stari partizan da bi mi dao činove na ravena, zalipio palete, a ja to zapalio. Gospodo Draga, pa sad su one provukli neku tezu, dobro, nama je potrebno jedinstvo, ja se s tim slažem. Nas, hrvata, zapamtite ovo, nema kokineza, nama je potreban svaki čovjek, svaka hrvatska glava, da svako radi svoj posao i da radi ono što zna. A oni koji su načas postali hrvati, dobro nam došli, neka su s nama, a ne da rješaju subinu od nama. Samo meni miri moje krvastvo i mog poklonoga čače koji je prošao pragu i križni pol. Pa ti to ima, nigdi. Ja sam gospodo draga propagiran, ako ima koji Srbina da je uzela pušku i da je od prvoga dana s nama, dobro nam došla neka je s nama. Ali nema ih, nema, okrenimo se. Jeliko vidio Srbina da je uzela pušku i šabraji hrvatsku domovinu? Jeste li vidjeli? Niste, niste, jer ga nema, jer su Srbiji svi isti, samo je razlika u visini i težini. Gospodo draga, nisam višan govoru, jer su mi zalipili ustaka i vama. Mi donazimo razgovarati i pregovarati. Ja sam zato da se razgovara i sa najvećim zlom da bi bilo manje zlo. Ali gospodo, četika ima u Splitu, četika ima u Zagrebu, a dolaze sa svojim oznakama da bi joj sokolili. Ako treba, gospodo, a treba će, mi služimo narodu, pušku ruke i nećemo je lako ispustiti. Da dost pregi, bogi krvati! da da da, da da, da da. Aplausos 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 Obrigado.